Lá, 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 lá Todo de lacoche, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que ela deu Todo de lalato, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que ela deu Olha o tanto que eu corri, olha nós aí Não avisa tudo que eu sofri, só o que eu tô vivendo Abençoado e os progressos tá acontecendo Separei quem é de verdade e quem é de momento Dentro da minha 2021, causa zum 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 Ela fuma o cã que tá de chavão no mais um Abri o teto, fumaça pro ar Sou no talo, põe o DJ Pedro pra todo De lá, põe o DJ Pedro pra todo De lá, pôs de Nike Vou ver se glissinho na estica chinelo da Oakley Mistura as grifes, nós pode E que se foda, o que eles vão falar Se eu me sinto bem perante a sociedade O importante é que eu tô zerando a vida O preto tá vivendo a vida Palmo pro DXAC Ligando pra porra nenhuma Mente programada pra fazer dinheiro Garganta tá engatilhada e carregada Pronta pra descarregar Fala de palavra nesses pequenos O sacada 24k, camisa de time E as madraca apaixonada no Mallocca City E as madraca apaixonada nos madraca chique O sacada 24k, camisa de time E os menor evoluído tá de Lamborghini Ficou rico e sem precisar do crime Parece a Amazônia O guarda-roupa tá lotado de lagoche Já tem uns dias que eu vivo com insônia Executando os planos que é pra conta forte Barraco rodeado, com as mais perversas é claro Tô montando um aquário pra botar o jacaré Zoológico tá pronto, já tem um sai loop Já com a banco de couro, mandei fazer um de ouro Passei na ponte da Lala, não deixaram entrar Pensaram que eu não tinha um troco pra poder gastar Mando e demite todo mundo porque eu sou o dono Instituição bancária é minha, eu compro o shopping todo Eu vou lá, onde tem lançamento da Lala 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 Eu vou lá, onde tem lançamento da Lala 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 Todo de la Lala 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 Não fala pra ninguém, que ela crona uns cartão, conta bem E tem uns aluguel também, o money vai, vem ninguém é de ninguém Com essa mina eu tô me envolvendo Tô pra ver, outra dessa nascer Trajada de lacote, ela vive no deboche, só dropa onda forte Tô pra ver, outra dessa nascer Trajada de lacote, ela vive no deboche, só dropa onda forte Mike no pé, vou de olé, hoje eu tô no peão 24k, só quem na face, pobre é que mó chave, laconteira destaca o cordão Sou menino novo, no toque da vovô, mandra aqui pra lousa Contando, espancando, gastando dinheiro Ela quer colar com nós, porque sabe que nós subonde é maloqueiro Desce pra mim bem gostosinho, joga pros lacosteiro Desce pros maloqueiro Desce pra mim bem gostosinho, joga pro DJ Pedro Joga pro DJ Pedro Hoje eu que vou bancando, o jacaré americano Veio de Orlando esportada, ela vai sentando Tô nasce citando, tá com os mandraque, dono da quebrada Hoje eu que vou bancando, o jacaré americano Veio de Orlando esportada, ela vai sentando Tô nasce citando, tá com os mandraque, dono da quebrada Hoje pode panameira, não fala besteira Com os lobos guarda dentro da minha carteira Ela deu o deixa, hoje é sexta-feira Pra chegar com o bolo e ela vem com a cereja Hoje pode panameira, não fala besteira Com os lobos guarda dentro da minha carteira Ela deu o deixa, e hoje é sexta-feira Pra chegar com o bolo e ela vem Todo de lacoste, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Todo de lalapa, né? E o jacaré virou costume 18k no cordão, menor chavão E os bico tá pousado, pensa que é ladrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E o jacaré virou Türkiye 10k no cordão, mais uma do DJ Duarte o场, mais uma vez 9k no cordão tem 18k no cordão 10k no cordão,ότε ideals, do agosto E o jacaré virou deine Eso, percebe o que o governo